Música Meu nome é Karen, eu sou natural de São Paulo, fui criada em Florianópolis, em Blumenau eu estou há mais ou menos 4 anos, eu sou enfermeira, tenho 31 anos e eu sempre gostei da área da saúde, porque a minha mãe é dentista, então acabei migrando para essa área. Eu estava de folga, minha jornada de trabalho é um dia sim, um dia não, então eu ia pedalar, como de costume, eu ia atravessar, já ao recordar o momento do ato da colisão eu não recordo, eu literalmente comecei a me despertar e tomar consciência de mim no hospital, na UTI. A minha vida literalmente foi virada do avesso, eu nunca pensei que eu ia ser dependente desse nível, ser totalmente dependente de terceiros, então eu tive várias fraturas, na cervical, na minha perna onde foi mais colidida, teve um impacto com a moto, e eu estou tentando me adequar conforme as dificuldades, o médico me afastou 6 meses, o médico perito ele falou que provavelmente eu vou voltar a trabalhar só ano que vem, então acredito que a gente precisa se conscientizar mais, prestar atenção, apesar de cair na rotina de, ah, o celular tocou, vou sair, vou beber um pouquinho, isso vai diminuir um pouquinho a atenção do motorista, né? Eu peço, assim, de coração, que as pessoas tenham mais atenção e cuidado com o próximo, porque, assim, a gente sempre auxilia muito pra si, e só acaba conscientizando ou se preocupando quando acontece alguma coisa com gente próxima, e eu não quero que isso aconteça, né? Tanto com a minha mãe, com a minha família, com amigos, com um vizinho que eu não conheço, então, assim, ter empatia com o próximo, literalmente.